Eita prela, e aí galera, beleza? Tô aqui com o Teodoro, dá um beijinho aí, Teodoro, eita, não ouvido não. Galera, é o seguinte, eu vim hoje mostrar um negócio muito louco pra vocês, um editor incrível que eu uso há mais de 3 anos. Bem-vindos ao canal Rafael Ferpa, se você tiver coragem, eu quero te convidar a se inscrever no canal e a ativar as notificações. É o Filmora que agora lançaram a nova versão, o Filmora 9.2. E também eles tem uns efeitos bem legais, que é esse que vocês estão vendo aqui. São efeitos do Halloween, que eles estão lançando uma promoção de Halloween junto com a Filmestock. Então você aí que está querendo editar seu vídeo, seja caseiro, seja um vídeo profissional, ou se você cria conteúdos, você pode editar vídeos facilmente e muito rápido com o Wondershare Filmora. Eu vou estar mostrando pra vocês algumas funções novas, beleza? Que medo Teodoro, tá tudo escuro, galera. Eita nóis, vou mostrar pra vocês o que eu fiz aqui no meu escritório. Olha que louco que eu fiz no teto do meu escritório, não tá terminada ainda. Aqui eu fiz uma lua. É uma lua roxa. Só eu que é uma lua roxa no meu encaso. E ali eu fiz as estrelas luminosas. É isso aí, galera. Eu não quero mostrar pra vocês, eu vou ligar a luz aqui. Ah, aquele ali é o Eduardo, mão de tesoura. Eu curto muito. E olha aqui que legal. Dizem que eu pareço com ele quando eu deixo meu cabelo grande e corto a barba. E é isso aí, galera. Eu vou abrir aqui o programa Novo Filmora, que eu vou mostrar pra vocês agora algumas novas funções. Abrindo aqui o programa, já aparece essa mensagem que você pode estar baixando conteúdos novos, como o de Halloween. Caso você já tenha o Filmora, você pode estar atualizando. E caso você ainda não tenha, na descrição aqui deste vídeo, aqui abaixo, eu vou estar deixando o link, beleza? Esse aqui que vocês estão vendo é a promoção de Halloween do Filmstock. E aqui embaixo tem vários packs que você pode estar baixando e personalizando ainda mais os seus vídeos. Por exemplo, o que eu utilizei no começo deste vídeo e eu retirei daqui. E eles colocaram várias funções novas pra facilitar. Eu vou importar aqui alguns arquivos. Porque eles aceleraram o processo de renderização. O que é isso? Quando você converte todos os arquivos e junta tudo e finaliza o vídeo pra formar um arquivo só. Olha, eu vou importar aqui três arquivos que eu usei essa semana. E vou mostrar pra vocês que por mais que você não tenha experiência, é bem fácil editar vídeos com o Filmora. O que eu vou fazer? Vou pegar os arquivos que carregaram e arrastar aqui pra linha do tempo. E olha, como o vídeo está muito grande, o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui pra ficar um pouco menor. E tem essa tesourinha aqui do canto que é bem mais fácil. É só clicar e o vídeo já é cortado automaticamente. E assim que ele corta, percebam que o arquivo ele junta já com o outro automaticamente. E isso facilita bastante. Você não precisa ficar arrastando o arquivo toda vez. E isso ajuda muito porque ele deixa mais rápido a ferramenta. E aqui na parte de renderização, você pode personalizar a renderização da linha de tempo para uma renderização mais suave. É essa a opção aqui, renderizar pré-visualização. E no que isso ajuda? Ele vai melhorar o desempenho do seu computador e deixar ainda mais rápido a renderização. Por exemplo, eu renderizo vídeo todos os dias e eu sei como é importante o tempo pra mim. Então quanto mais rápido, melhor. Existe também essa outra opção, que é uma renderização de visualização. Agora pra renderizar o vídeo, eu venho aqui em exportar e depois criar vídeo. Eu vou dar o nome pra esse vídeo e vou colocar como Halloween. Aqui você vai estar podendo mudar o tamanho do vídeo, se é 720, 1080, o tanto de frame que você quer também. Se é 24, 30 ou 60 frames por segundo, que são os FPS. Vai depender do tamanho do seu vídeo e da qualidade também da câmera que você está usando. Essa opção minha que está marcada, utilizar para o GPU, é bem rápido galera. Eu consegui conectar esse programa também a minha placa de vídeo. Ou seja, que ele vai ficar ainda 10 vezes mais rápido do que o normal. Pra vocês terem uma ideia, já renderizou o vídeo. Agora eu quero mostrar pra vocês outra ferramenta que ficou ainda mais fácil de usar. Essa daqui, a tela dividida. Por exemplo, aqui mostra várias opções de telas divididas, de 1 a 5 telas. Essa função na verdade é ótima, porque você pode estar juntando até 5 vídeos em uma tela só. Ó, eu vou estar dando um exemplo aqui, utilizando a tela dividida em 3. Então eu dei um clique, selecionei e agora o que eu vou fazer? Só vou apenas arrastar os arquivos que eu quero, pode ser foto ou vídeo. E automaticamente ele já vai dividir a minha tela. Ou seja, é uma coisa bem simples de se fazer e fica muito legal. Uma outra função é quando você seleciona aqui, por exemplo, importar um arquivo. Ele vai ficar gravado a última vez que você importou, na pasta que você importou da última vez. E isso facilita muito, porque você não vai precisar ficar procurando a mesma pasta várias vezes. É só clicar aqui e já vai estar direcionado da última pasta aí que você usou. Tem várias outras funções novas, ele está bem interessante. Por exemplo, aqui em sobreposições, você pode usar também essa opção aqui do Halloween. Este foi o mesmo efeito que eu utilizei aqui no começo deste vídeo. Galera, é o seguinte, então se você realmente curtiu, não esqueça de clicar aqui embaixo no link da descrição para você estar baixando aí o Filmora. A nova versão 9.2 com a promoção especial aí de Halloween, junto com o filme Stock. E é isso aí galera, se inscrevam no canal Rafael Ferpa, eu vou deixar aquele grande abraço. É... Se você realmente curtiu este vídeo, quero te convidar a se inscrever no canal e a ativar as notificações. Se inscrever no canal e ativar as notificações, se inscrever no canal e ativar as notificações.